Pronto, é quem sai, vamos lá! Vá! Que babuça! Bora, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Misericórdia! Meu Deus do céu! Pra quem não me conhece, eu sou o Nóia! Meu Deus! Sai! 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 Vá! 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 Meu Deus do céu! Vá! 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 Por que você teve hoje? Xoooouu, Boa! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Show, 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 Show! I, I, Vai lá.. Vai lá! Vai lá! Show, 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 Show! Eita porra! Bora do show! Hora do show Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Hora do show Pra cá, pra cá, pra cá Peraí, peraí Puxei agora Puxei agora Ajuda, filho, agora Putaram aí, putaram aí Show Show, show, show Show, show, show Vai, 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 vai Show, 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 show Viva Olha O que você quer ver hoje? Show Show, 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 show Vai, 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 vai Vem, tá aí, tá aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah não, aí não Olha o Scar Olha o Scar Olha o Scar molou aqui Vinha da puta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ó, até abri a bota Chupa aí, ó Câmbio Câmbio, comandante a Milton Comandante a Milton O que é, o que é O que é Duas rodas Mas não para de pé É É o cenoura Ha, 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 ha O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Não, ele vai ver, ele vai ver. Vai pra cima, vai pra cima. Ele levou embora. Olha, rapaziada. Neguei e se escondeu. Bora? Olha, ele vai ver o que é. Ah, ele vai ver o que é. Ele vai ver o que é. Olha o que é. Vai saber o que é o Fernando Henrique com o Cavalá, vai no meu dedo, fica chegando a prima de milita, é o meu deixo no peito dos oito segundos e pode descer. E aí E aí E aí E aí Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu Show 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 Que que você quer ver, não é? Show Olha descido, olha, olha Vai, vai, vai Vai, vai Papagalho Bateu a cabeça na árvore Oh, oh 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 Nossa, meu capacete, mano Eu não subi, mãe, ela subiu Não, 50% E aí, Tielo? É um show Só isso que ele é O que aconteceu aqui com ele? Mágica, foi show 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 Não esquece de mandar obra, já vai para mim nesse copo aí Ah 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ele caçando o bagulho O que você tem que fazer? O que é isso? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal